A Caixa Econômica Federal informa que o movimento das agências está normalizado e segue com os pagamentos do Bolsa Família, de acordo com o calendário do benefício. A direção do banco lembra que não há qualquer alteração no valor, local, data de pagamento e na forma de retirada. De acordo com a Caixa, após os boatos que circularam no último final de semana sobre o fim do Bolsa Família, foram registrados cerca de 900 mil saques, com a liberação de 152 milhões de reais. E o governo adotou medidas de segurança para evitar que novos boatos sobre o fim do Bolsa Família voltem a prejudicar a população. Uma das iniciativas é o envio de mensagens para o celular do beneficiário do programa. A informação foi confirmada pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. É importante que a população, antes de entrar numa situação de desespero, como aconteceu no final de semana, pode ligar para a nossa central de atendimento. 0800-707-2003. Pode entrar nos nossos sites, quem teve acesso, de certa forma, muito se espalhou as notícias através das redes sociais, ou seja, era a gente que estava tendo acesso à internet. Então, nós temos informações também no nosso site www.mds.gov.br. E ontem nós iniciamos um serviço também de mensagens para os beneficiários do Bolsa Família que têm telefone. Então, nós estamos avaliando hoje a possibilidade de ter esse serviço disponível para que a gente chegue rapidamente com informações precisas para o beneficiário do Bolsa Família. Obrigado. Obrigado.